Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo iremos falar sobre o projeto europeu para barrar a expansão do KC-390 naquele continente, anunciando a continuidade no seu próprio projeto. Afinal, é tão fácil assim o processo de projetar até chegar a voar o primeiro protótipo? Assista esse vídeo até o final para você entender como é um pouco desse processo e como a Europa quer trazer o seu próprio cargueiro em produção local. Mas antes, eu já peço que se gostar desse vídeo, já deixe o seu like para ajudar no crescimento do nosso canal e fazer com que o YouTube entregue esse vídeo a outros inscritos nesse momento e ajudará de graça no nosso canal. E também se inscreva no canal e ative o sino das notificações. A Europa está avançando em seus esforços para desenvolver um avião de carga tático que rivalize com o renomado KC-390, com a indústria de defesa do continente impulsionando uma nova fase do programa Futuro Midwins & Tactic Cargo, apoiado pela União Europeia, uma alocação de cerca de 30 milhões de euros do Fundo Europeu de Defesa. Essa iniciativa visa aprimorar tecnologias e conceitos para um avião de carga médio que contemplará o já existente A400M, mirando a substituição dos modelos mais antigos, como o C-130 Hércules da Lockheed Martin. O programa FMTC abreviado, anteriormente conhecido como Futuro Air Systems Europol Tactical Transporte, agora está para entrar em uma etapa crucial de desenvolvimento. Com foco no refinamento da tecnologia e dos conceitos para esta aeronave, o programa abrange diversas áreas de estudos, desde testes preliminares em túnel de vento para validar a configuração proposta até a investigação de sistemas de propulsão inovadores, como motores e de rotor aberto e uma arquitetura mais elétrica, visando aumentar a eficiência para reduzir os custos operacionais. Além disso, o FMTC também está direcionando esforços para o desenvolvimento de materiais estruturais leves e de um sistema de aviônico modular, buscando otimizar o desempenho e a flexibilidade da aeronave. O objetivo final desse projeto é reduzir os riscos e os custos associados ao desenvolvimento do FMTC, abrindo caminhos para o primeiro voo do protótipo já nos primeiros anos da década de 30. A França lidera esse empreendimento no âmbito da Parceria Estruturada Permanente de Cooperação da União Europeia, uma iniciativa destinada a promover a colaboração em defesa entre Estados-membros. Outros países, como Alemanha, Itália, Espanha e Suécia, também estão envolvidos no projeto, destacando o compromisso conjunto da Europa em fortalecer suas capacidades de defesa e autonomia estratégica. Então, nesse sentido, podemos analisar que a própria Suécia, já que está envolvida nesse projeto, não tem tantas intenções de adquirir o cargueiro brasileiro, o que é muito bom a Força Brasileira já começar a procurar outro caça para também complementar a frota do F-39 Gripen. Voltando ao assunto, o financiamento adicional do EDF, crucial para impulsionar o progresso do FMTC, permitindo que a indústria amadureça suas tecnologias necessárias, avance em direção ao desenvolvimento de uma aeronave de carga tática de classe mundial. Com a continuidade desse projeto, a Europa está posicionada para fortalecer sua presença no mercado de defesa mundial e garantir sua capacidade de projeção de força em um cenário geopolítico em constante evolução. Mas será mesmo que esse projeto poderá sair realmente do papel? Vamos entender agora através de uma análise aqui do canal. Devido à demora e à urgência em adquirir um novo cargueiro, países europeus e da OTAN estão voltando sua atenção para o KC-390 brasileiro. A necessidade imediata de fortalecer as capacidades de transporte militar, tático e de transporte médio é evidente, especialmente diante da instabilidade da Europa decorrente da guerra entre a Ucrânia e Rússia. E nesse contexto, a busca por uma solução rápida e eficiente tem levado muitos países europeus a considerar o KC-390 como uma opção muito viável, já que tem pronta entrega. Enquanto os esforços da Europa para desenvolver um concorrente do KC-390 continuam, há preocupações crescentes sobre a viabilidade do cronograma desse projeto. Os custos bilionários envolvidos na concepção, desenvolvimento e produção de um novo avião de carga de transporte tático podem resultar em atrasos significativos, até mesmo fracasso do empreendimento, dependendo da ocasião. O processo pode transformar um projeto em um protótipo funcional e, eventualmente, uma aeronave operacional pode levar anos, o que contrasta com a urgência enfrentada pelos países europeus e da OTAN para reforçar suas capacidades de transporte militar a um curto prazo. E diante dessas circunstâncias, a opção pelo KC-390 brasileiro oferece vantagens tangíveis. Desenvolvido pela Embraer, uma empresa reconhecida pela experiência na indústria aeroespacial mundial, o KC-390 está em produção e tem demonstrado seu valor em termos de desempenho, capacidade operacional, além de suporte logístico. Além disso, a sua disponibilidade imediata significa que os países interessados podem adquirir e integrar rapidamente essas aeronaves às suas forças armadas, sem os longos prazos de espera associados ao desenvolvimento de um novo projeto. É importante ressaltar que a adoção do KC-390 não prejudicará os esforços da Europa para desenvolver a sua própria aeronave tática. Embora o projeto europeu possa enfrentar desafios e incertezas, a busca por uma autonomia estratégica continua sendo prioridade naquela região. No entanto, a urgência em fortalecer as capacidades de transporte militar tático de transporte médio torna o KC-390 uma escolha pragmática, estratégica, para muitos países europeus e daquela aliança militar. Em uma última análise, a decisão de optar pelo KC-390 reflete a necessidade preeminente de garantir a prontidão e a eficácia das forças armadas diante das ameaças emergentes em cenários geopolíticos voláteis. Enquanto a Europa busca desenvolver suas próprias capacidades de longo prazo, o KC-390 brasileiro oferece uma solução imediata e confiável para atender às demandas urgentes de transporte militar naquela região. Qual a sua opinião? Deixe aqui seus comentários embaixo. Será que os países europeus irão conseguir realmente desenvolver esse próprio cargueiro médio? Ou será que vão dar continuidade em avaliação do cargueiro brasileiro, assim como vários países europeus e membros da OTAN estão fazendo nesse momento? Já deixe seus comentários aqui embaixo. E se gostou desse vídeo, já deixe seu like. Caso não for inscrito, se inscreva agora, ative o sino das notificações e também deixe os seus comentários e as suas sugestões. E até o próximo vídeo.